Apocalipse capítulo 1 E nessa noite nós vamos estar vendo do capítulo do versículo 9 ao versículo 16 Então vocês se lembram que domingo passado eu falei que nós estaríamos falando sobre o Cristo glorioso Mas nós usamos todo o nosso tempo no versículo 9 e nós acabamos não Usando ou fazendo o tema de Cristo glorioso Então nessa noite nós estaremos iniciando o nosso tema o Cristo glorioso Porque esse é o tema que nós temos desenvolvido do versículo 9 ao versículo 11 E vocês se lembram que os evangelhos nos falam sobre a humilhação de Jesus Deus humilhando a si mesmo e tornando-se homem E o livro de Apocalipse nos fala sobre a exaltação de Cristo É importante nós lembrarmos que Jesus não é mais aquele que estava fraco, debilitado, pendurado naquela cruz Porque frequentemente essa é a visão que as pessoas têm sobre Jesus E eles veem essas cruzes penduradas nas igrejas e esse Cristo pendurado ali Mas nós sabemos que ele não está mais ali O livro de Hebreus nos fala que ele morreu de uma vez por todas E Jesus está no céu E ele é o Cristo exaltado E aqui em Apocalipse capítulo 1 Nós vemos uma visão do Cristo glorioso Então o que nós vamos fazer nessa noite é estudarmos o versículo 9 ao 16 E nós vamos falar sobre a aparência do Cristo glorioso E se Deus nos permitir no próximo domingo Nós estaremos terminando o capítulo 1 falando sobre a supremacia de Cristo Então Adriana estará lendo do versículo 9 ao versículo 16 E aí nós estaremos orando E estaremos falando sobre o Cristo glorioso Eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus No dia do Senhor achei-me no espírito E ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta Que dizia Escreva no livro o que você vê e envie a estas sete igrejas Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo Voltando-me vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros alguém Semelhante a um filho de homem Com uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro ao redor do peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve E seus olhos eram como chama de fogo Seus pés eram como o bronze Numa fornalha ardente E sua voz como o som de muitas águas Tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca saiu uma espada afiada De dois gumes Sua face era como o sol Quando brilha em todo o seu fulgor Vamos orar Pai, estas palavras são impactantes E nos dá uma visão poderosa Sobre o Cristo glorioso Então Pai, eu oro para que o Senhor Abra a nossa compreensão Para que depois desta noite A nossa visão sobre Jesus Cristo Nunca mais seja pequena Então Senhor, seja exaltado nesta noite Da mesma forma que o Senhor já é exaltado Em nome de Jesus Amém Então do versículo 9 ao 11 Então nós temos nesses versículos O cenário do restante dos outros versículos Então como nós lemos Nós vimos alguma Enquanto nós liamos Nós vimos algumas coisas Então a primeira coisa que nós vimos No versículo 9 É que João estava em uma prisão Então vocês se lembram Que na semana passada Nós aprendemos Que quando João escreveu esse livro Que foi um período de intensa perseguição Aos cristãos Em fato ele diz Eu, João, irmão e companheiro de vocês No sofrimento, no reino E na perseverança em Jesus E nós também aprendemos Que durante esta perseguição Que João estava aprisionado Que João estava aprisionado Pelo seu testemunho De Cristo Na ilha de Pátimos E ele nos fala Que ele estava aprisionado Na ilha de Pátimos Por causa do seu testemunho E da palavra de Deus Então João está na prisão E a segunda coisa que nós aprendemos Ao lermos estes versículos Nós no versículo 10 Aprendemos sobre a experiência de João E eu quero que você esteja focando comigo Onde ele diz ali E no dia do Senhor Achei-me no Espírito E eu vou dizer algumas coisas aqui Que eu preciso que vocês acompanhem o pensamento Porque isso é importante E vocês precisam estar seguindo comigo A linha de pensamento Existem estudiosos da Bíblia Que entendem esta declaração De duas formas Aqui existe uma das possíveis Explicações Ou interpretações Para esta declaração Quando João escreveu estas palavras Talvez ele estava fazendo uma referência A uma atitude de adoração Porque quando você volta A história da igreja Muitos dos escritores Da igreja primitiva Fazem uma referência Como o domingo Sendo o dia do Senhor E muitas igrejas ainda usam Esse termo nos dias de hoje E a razão pela qual eles fazem Uma referência Ao domingo Como sendo o dia do Senhor É porque esse foi o dia Em que o Senhor Ressuscitou da morte Talvez João Desculpa Talvez João Estava falando isso Eu estava adorando o Senhor No domingo Mas existe uma outra possibilidade E é aqui que eu preciso Que você pense comigo João talvez está Nos falando aqui Que por Deus Ele foi transportado Ao tempo futuro E ele esteve participando Ou visualizando os eventos Que estão registrados Neste livro Então os estudiosos bíblicos Eles concordam Que o dia do Senhor Pode ser traduzido Como também Sendo o dia do Senhor E vocês conhecem o velho Antigo Testamento Correto? E nós estamos familiarizados Com essa frase O dia do Senhor Então o dia do Senhor É um termo Do Velho Testamento Que faz referência A um período específico De tempo É o tempo Onde inicia Com o arrebatamento Da igreja E encerra Ou termina Com o retorno De Jesus à terra Então todo esse tempo Do julgamento Do Senhor Contra a terra Então é considerado Como o dia do Senhor E existem estudiosos gregos Que fazem uma sugestão De que o que João Está dizendo Aqui no versículo 10 Poderia ser traduzido Da seguinte forma Eu fui levado Pelo Espírito Nesse dia Do Senhor E o que é tão Impactante Ao pensarmos Sobre isso Então pensa assim Isso aqui É uma viagem No tempo Vocês se lembram Aquele filme De volta pro futuro Então aqui É bem isso Que estava acontecendo Então não existe razão Para nós não cremos Que Deus esteve Transportando João Para o futuro Porque existem outros exemplos Na Bíblia Onde Deus esteve Transportando Seus servos No tempo E eu creio Que literalmente João Foi levado Para o futuro E é por isso Que quando ele escreve Apocalipse Ele escreve Como uma testemunha ocular E o que é tão Empolgante Sobre isso É que esse livro Ele é recheado Com fatos É recheado Com histórias Que ainda irão Acontecer E isso são Coisas certas E não opiniões E é isso Que faz o livro De Apocalipse Ser tão Empolgante Porque é A profecia E para Deus A profecia É tão Claro Quanto a História E a próxima Coisa Que nós lemos Nesses versículos Então nós lemos Do versículo 10 e 11 O trabalho Ou a responsabilidade De João E no versículo 12 e 13 Nós ouvimos que João ouve uma voz muito alta Forte E nós vamos descobrir mais tarde que essa voz poderosa era a voz de Jesus E nós vamos ver que Jesus comanda Ordena João a fazer duas coisas específicas Primeiro ele fala a João escreva o que você está vendo E isso faz referência ao conteúdo deste livro E aí a segunda coisa é envia o que você está escrevendo Então voltando a nossa primeira lição nós aprendemos Que a mensagem contida nesse livro é para os servos de Deus Então Jesus dá essa ordenança e esse comando a João Para que ele escreva aquilo que ele está vendo E envia estes escritos As sete igrejas que estavam na província da Ásia E nós aprendemos que essa província da Ásia nos dias de hoje é o que nós chamamos de Turquia E essas sete igrejas são igrejas chaves importantes E se Deus nos permitir no mês de setembro nós estaremos estudando sobre essas igrejas no capítulo 2 e 3 Então este é o cenário E agora do versículo 12 ao versículo 16 a nossa atenção ela vem e fica focada em Jesus João tem essa visão clara sobre Jesus E ele escreve essa revelação para o nosso benefício Porque nós precisamos ter uma visão clara sobre Jesus E nós devemos lembrar que a Apocalipse é um livro inteiro que trata sobre Jesus Então antes que eu entre nesses versículos eu quero fazer um comentário Então essas descrições não são literalmente, não são descrições literais Mas João está usando palavras de comparação Então vocês se lembram que eu disse na nossa primeira lição Por que João usou símbolos no livro de Apocalipse? Porque existem coisas que João estará vendo Que a linguagem humana não conseguia descrever Com todas as palavras que nós temos em nossos dicionários Mas essas palavras se tornam limitadas E aqui João precisa estar escrevendo a glória que ele está vendo Mas aí ele se encontra limitado A linguagem humana Então o que ele tenta fazer é despertar a nossa imaginação com a teologia Então com descrições teológicas Então ele vai usar muitas palavras de comparação Então pessoal, eu preciso que vocês permitam que Deus desperte a sua imaginação E que vocês permitam que Deus esteja despertando a sua mente e o seu coração Porque se você ouvir o que nós estaremos aprendendo nesta noite Você sairá deste lugar com uma visão maior sobre Jesus E quanto maior for a sua visão sobre Jesus Mais correta a sua perspectiva sobre Jesus será Então novamente vamos olhar esta descrição de Jesus no versículo 12 ao versículo 16 E só para manter isto fresco em nossas mentes Eu vou ter Adriane ler o versículo 12 ao 16 de novo Então para manter isto fresco em nossas mentes, em nosso coração Adriane estará lendo novamente do versículo 12 ao 16 E vamos concentrar nas palavras que estarão sendo lidas Voltei-me para ver quem falava comigo Voltando-me, vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem Com uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro ao redor do peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve E seus olhos eram como chama de fogo Seus pés eram como o bronze Numa fornalha ardente E sua voz como o som de muitas águas Tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes Sua face era como o sol quando brilha Em todo o seu fulgor Então começando no versículo 12 e 13 Voltei-me e vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem Então João aqui vê duas coisas Primeiro ele vê o filho do homem E esse é um título que pertence somente ao filho de Deus Então quando nós lemos os evangelhos do novo testamento Nós descobrimos que com muita frequência Jesus ele se intitula o filho do homem Em fato esse era o título que Jesus mais usava para ele mesmo E esse título aparece oitenta e uma vezes no novo testamento E esse título o filho do homem nos lembra Que Jesus era completamente homem e completamente Deus Mas não somente um título que pertence ao filho de Deus Mas também um título que pertence unicamente ao Messias de Deus Então o título é filho do homem aparece no velho testamento Antes que Jesus tornasse carne Ele estaria aparecendo ou ele apareceu em diferentes momentos no velho testamento E em Daniel capítulo 7 Em Daniel capítulo 7 Versículos 13 e 14 Versículos 13 e 14 Daniel saw Jesus Daniel vê Jesus Antes que Jesus se tornasse um homem E Daniel em sua visão vê a Jesus E ele descobre que o nome do Messias de Deus E ele descobre que o nome do Messias de Deus é o filho do homem Então esse é um título que pertence somente ao filho de Deus Ele pertence ao Messias de Deus Então quem João está vendo? Ele está vendo Jesus E a segunda coisa que João vê Ele vê que Jesus está entre os candelabros de ouro Sete candelabros de ouro Então nós não precisamos ficar tentando adivinhar o que são esses sete candelabros de ouro Porque já nos é explicado qual é o significado desses sete candelabros de ouro no versículo 20 Então nós aprendemos que esses sete candelabros de ouro são as sete igrejas Então você se lembra das sete igrejas que nós acabamos de ler? Então essas sete igrejas elas são representadas por esses sete candelabros de ouro Então três observações que podem ser feitas a partir disso Então primeiro essas sete igrejas representam todas as igrejas O número sete é um número muito importante biblicamente falando Porque ele significa um número que é completo Por exemplo Então sete dias completa faz uma semana completa Então sete cores torna um arco-íris Então o número sete é um número de completo Então quando nós vemos Jesus no meio desses sete candelabros, sete igrejas Nós precisamos entender que aquilo que Jesus está falando a essas igrejas Isso também se aplica a você e a mim E nós vamos aprender mais sobre isso quando chegarmos no capítulo 2 e 3 E a segunda observação é a seguinte E a razão pela qual essas igrejas são representadas pelos candelabros de ouro É porque Deus deseja que a sua igreja esteja representando a sua luz nesse mundo de trevas Jesus disse em Mateus capítulo 5 Vocês são a luz do mundo E que a sua luz brilhe e resplandeça nesse mundo Para que quando as pessoas vejam as suas obras Elas glorifiquem o seu Pai que está nos céus Então isso significa que cada um de nós devemos refletir a luz de Deus Que está em nós Nas pessoas à nossa volta E o que é tão significativo sobre o candelabro É que o candelabro era aquilo que sustentava a luz Então você encheria esses candelabros com óleo Então somente quando o óleo estivesse ali É que aquilo poderia ser queimado e resplandecer E essa é verdade também que se aplica a nossa vida como igreja Se a sua vida tem óleo E nós sabemos que biblicamente falando O óleo representa o Espírito Santo Então se a sua vida é cheia com o Espírito Santo Então a sua vida deveria reluzir, brilhar Mas se a sua vida não tem brilhado Então provavelmente a sua vida não tem sido uma vida cheia com o Espírito Santo E na verdade Paulo nos fala em Romanos capítulo 8 Que todo aquele que não tem o Espírito não pertence a Cristo Então eu quero te fazer a seguinte pergunta A sua vida tem resplandecido a luz de Cristo? E se não tem resplandecido a luz de Cristo Então alguma coisa está errada no seu relacionamento com Jesus E mais especificamente essa é uma palavra excelente para nós como igreja Eu não quero ser uma igreja conhecida porque temos uma qualidade de música excelente E também nem ser uma igreja conhecida porque somos uma igreja bilíngue E eu não quero ser uma igreja conhecida porque temos um pastor coreano Mas eu quero que nós sejamos uma igreja conhecida porque temos Jesus Eu não estou interessado em popularidade Mas sim interessado que as pessoas vejam Jesus Aquele em que nós cremos e aquele que nós adoramos Mas isso só vai acontecer se essa igreja for cheia de cristãos Que estão ardendo e queimando por Jesus E alguém disse uma vez Esteja ardendo e queimando por Jesus E o mundo virá a ver o que está acontecendo Ou seja, você pegando fogo Isso é a igreja E algo está errado quando uma igreja não tem essa luz E eu vou te falar uma das coisas que mata a luz É a carne A nossa carne quando ela se mete no caminho ali vem as trevas Então Cristo ele é a luz E nós devemos resplandecer a luz de Cristo nesse mundo A terceira observação que nós aprendemos É que Jesus não está distante da sua igreja Mas ele está no meio, entre a sua igreja E isso é algo que nós precisamos constantemente pensarmos e lembrarmos Porque com muita frequência nós reconhecemos as pessoas que estão à nossa volta Mas com muita frequência nós estamos vindo à igreja Nós estamos indo embora e negligenciamos a Jesus Nós esquecemos que Ele está aqui E quantos de nós realmente estamos pensando nesse momento Jesus está aqui, nesse exato momento Será que nós estamos pensando dessa forma quando nós estamos cantando? Você canta como se Jesus realmente estivesse aqui? Você está escutando esse estudo bíblico dessa forma? Você está totalmente atencioso a essas palavras com esse pensamento de que Jesus está aqui? Um dos versículos mais tristes da Bíblia está no livro de Gênesis E foi escrito, desculpa, foi dito por Jacó E Jacó disse o seguinte Ele falou o seguinte, Deus está nesse lugar E eu não sabia disso E não é essa uma verdade de tantos cristãos em tantas igrejas? Mas Jesus disse em Mateus 18, 20 Ele disse, onde dois ou três estiverem em meu nome ali, eu estarei Vocês entendem isso? Jesus está entre nós Ele não está distante Ele não nos assiste como quando nós assistimos a televisão Então às vezes nós temos essa imagem de Jesus sentado no sofá como nós sentamos no sofá E Ele está lá, clicando nos canais das igrejas Lá está Calvary, vamos ver o que está acontecendo por lá Jesus não é isso Jesus está em todos os cultos de toda igreja Você quer ouvir algo mais impactante do que isso? Em Hebreus capítulo 2 nos fala Que durante o tempo de adoração e louvor a Deus no cantar Jesus também está cantando Então nos fala em Hebreus que Ele se junta ao seu povo em louvor a Deus E é por isso que quando eu estou liderando louvor e ninguém está cantando Você vai continuar a ver um sorriso no meu rosto Porque eu sei que ainda, porque pelo menos existe alguém que está empolgado em cantar ao Pai E essa pessoa é Jesus Ele está cantando Pergunta Será que você se ajuntaria a Jesus em celebrar e cantar ao Pai? E eu tenho que ser bem cuidadoso porque eu posso ir para toda uma outra direção com esse ponto Mas quando nós chegarmos em Apocalipse 4 e 5 nós vamos estudar o que é a adoração, o louvor que acontece no céu E quando você chegar em Apocalipse 4 e 5 você precisa apertar seu cinto de segurança Porque tudo que acontece no céu é muito alto Então não existe guitarra alto o suficiente que bata a guitarra no céu Mas nós vamos chegar lá E nós vamos falar sobre isso em Apocalipse 4 e 5 Então aqui está Jesus O Filho do Homem Entre a sua igreja E agora João foca a sua atenção no Filho do Homem No versículo 13 Então nós vemos semelhante ao Filho do Homem Como uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro ao redor do peito Então nos tempos antigos Existiam três grupos de pessoas que se vestiam dessa forma O primeiro grupo seriam os reis O segundo seria o grupo dos sumos sacerdotes E o terceiro seriam os juízes E o que é maravilhoso sobre essa descrição É que cada um desses títulos se aplicam a Jesus Cristo E nós precisamos abraçar, nós precisamos tomar isso Primeiro, Jesus é o rei E chegou o tempo que nós devemos parar de pensar em Jesus Sendo menos do que o rei Porque em Apocalipse 19, 16 Nós aprendemos que o seu título é Rei dos reis, Senhor dos senhores E Jesus também é o sumo sacerdote Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 Então nos fala que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que nós confessamos Jesus é o nosso mediador, aquele que nos conecta com Deus Então o sacerdote é a ponte construída E Jesus é o nosso único acesso ao Pai Buda não pode nos levar ao Pai Mahomet não pode nos levar até o Pai Somente Jesus pode nos levar até o Pai E Ele é o nosso sumo sacerdote E Ele é o juiz Em Judas 1 Versículo 14 e 15 Nos fala que Jesus estará voltando à terra para julgar o pecado Então quando eu faço a pergunta, quem é Jesus? Como que você responde a isso? Ah, era esse cara que vivia em Nazaré e morreu na cruz Sabe qual deveria ser a nossa resposta? Jesus é o rei Jesus é o sumo sacerdote Jesus é o juiz Jesus é glorioso A próxima descrição que nós temos está no versículo 14 Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve Então aqui nós vamos focar em dois pontos importantes Então a primeira é essa enfatização a pureza de Jesus Cristo Então na Bíblia Então essa expressão branco como a lã se fala da pureza Então o grande exemplo disso é Isaías capítulo 1 versículo 16 Então mesmo que os seus pecados sejam É escuro, não, mas tem uma expressão, desculpa Alguém pode abrir Isaías fazendo favor 1 diz Escarlate, é isso que está em Isaías 1? Aqui em escarlate Assim como seus pecados escarlate, acho que é essa a palavra É isso que está escrito Escarlate Escarlate, tá, obrigada Os seus pecados sendo escarlate Deus fala, eu vou fazer eles branco Vou purificar eles branco como a lã Então isso significa que quando Deus te purifica Tira o seu pecado Ele tira aquela marca suja Então nós vemos que brancos como a lã Fala sobre pureza Significa que Jesus é completamente puro de qualquer pecado ou defeito Ele é completamente santo e justo Mas também fala sobre a eternidade de Cristo Então essa descrição do cabelo branco Direciona a natureza eterna de Jesus Cristo Em Isaías 9, versículo 6 Ele é chamado o Pai da Eternidade Não é maravilhoso você pensar sobre Jesus dessa forma? Ele não teve início, ele não teve fim Ele é sempre agora Ele é o Cristo Eterno Mas também fala da Deidade, da Divindade de Cristo E é muito interessante que quando lemos Daniel 7, 9 Deus, o Pai, é descrito como tendo cabelo branco E Ele é chamado o Deus das Eras E aqui nós vemos que Jesus é revelado da mesma forma Com esse cabelo branco E aqui nós vemos que essa descrição vem para Jesus também com cabelos brancos Então qual é o significado que tanto Deus Pai como Deus Filho são descritos da mesma forma? Então vocês se lembram que João 5, 18 nos fala? Que Jesus é igual ao Pai Então em Cristo nós vemos a Deidade Então o que o cabelo branco nos faz lembrar? A pureza A sua eternidade E a sua Deidade A próxima descrição nós vemos no versículo 14 Então nós vemos que seus olhos eram como chama de fogo E isso descreve a atitude de Cristo em relação ao pecado E aqui vem a primeira coisa que nós aprendemos sobre isso Jesus Jesus Ele se ira contra o pecado E essa descrição ela é usada para estar exemplificando essa intensa ida contra algo E porque Jesus é santo e justo Ele tem que completamente odiar e irar e ficar irado com o pecado E por favor me escute nisso Jesus não tolera o pecado Ele odeia isso Então tudo aquilo que nós usamos como desculpa Tudo que nós pensamos que, ah não, não tem problema, está tudo bem Se você deseja entender o que Deus pensa sobre o seu pecado Nós precisamos aprender a olhar para o pecado através dos olhos de Deus E existe fogo E a segunda coisa que nós aprendemos É que Ele irá julgar o pecado Então as palavras que seus olhos eram como chama de fogo Também pode ser traduzido como seus olhos estivessem atirando fogo E na Bíblia A imagem do fogo É frequentemente usada para estar exemplificando a santidade de Deus E também ao julgamento de Deus E o que nós aprendemos aqui no livro de Apocalipse É que Jesus irá julgar o pecador que não se arrepende do seu pecado Então vamos abrir juntos em Apocalipse capítulo 6 E eu quero que você veja um dos exemplos do julgamento de Deus contra o perverso Apocalipse capítulo 6 Do versículo 15 ao versículo 17 Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos Todos, escravos e livres Esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas Eles gritavam as montanhas e as rochas Caiam sobre nós E esconda-nos da face daquele que está sentado no trono E da ira do cordeiro Pois chegou o grande dia da ira deles E quem poderá suportar? Esse é um evento que não é, não existe a palavra talvez Esse é um evento certo Jesus irá voltar E ele irá julgar o pecado Então se você deseja entender o que Deus pensa Sobre o pecado Tente olhar para o pecado através dos olhos de Jesus Ele odeia o pecado Ele se ira com o pecado E ele irá voltar para julgar o pecado E a próxima descrição está no versículo 15 Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente Então o bronze ele é usado para ilustrar julgamento Então essa descrição é usada Quando Jesus vier julgar o perverso Então é algo ativo Com os seus pés ele irá esmagar o perverso E eu vou te dar um exemplo disso Então eu quero que você abra comigo no Velho Testamento Então vamos para Isaías capítulo 63 Então em Isaías capítulo 63 do versículo 1 ao 4 Nós temos uma descrição do julgamento que acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo Isaías 63 do versículo 1 ao 4 Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bóstra Com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão poderoso para salvar Por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar das nações Ninguém esteve comigo Eu as pisoteei na minha ira E as pisei na minha indignação O sangue delas respingou na minha roupa E eu manchei toda a minha veste Pois o dia da vingança estava no meu coração E chegou o ano da minha redenção Então essa é uma descrição da guerra que estará acontecendo no Amargedon Então quando Jesus voltar Os perversos estarão se ajuntando tentando derrotar a Cristo Mas Jesus ele mesmo estará punindo o perverso Depois que Jesus estiver terminando o juízo no Amargedon A sua aparência vai estar toda manchada com sangue Ele vai estar com a aparência de uma pessoa que esteve pisando em uvas o dia todo E qual foi a última vez que você pensou sobre Jesus dessa forma? E que as pessoas vão falar Por que a sua roupa está toda manchada de vermelho? Porque o julgamento veio Está vindo pessoal E a única forma de nós sermos salvos da ira do Cordeiro É começarmos a crer em Jesus Cristo como nosso único Salvador nesta noite Mas quando Jesus morreu naquela cruz Há dois mil anos atrás Ele fez isso para te salvar Para que você não tivesse que ser punido por um Cristo Santo E essa é a visão de Cristo Fogo em seus olhos Um pé que está em fogo Então nos Evangelhos nós vemos o Salvador Em Apocalipse nós vemos o Juiz E nos Evangelhos Jesus veio para morrer E em Apocalipse Jesus estará vindo para matar E nos Evangelhos Jesus veio montado em um burro Em humilhação Em Apocalipse Jesus estará vindo montado num cavalo em exaltação E Ele estará trazendo justiça e retidão E Ele estará estabelecendo o Seu reino que será para sempre e sempre E para aqueles que são cristãos Nós estaremos retornando junto com Cristo E esse não é um Jesus pequeno A próxima descrição está no versículo 15 Sua voz como o som de muitas águas E essas palavras descrevem o poder da voz de Cristo Nós sabemos que Jesus é Deus E é por isso que Salmo 29 se aplica a Ele Vamos abrir em Salmo 29 Se você não sabe onde está Salmos Então abra a sua Bíblia exatamente no meio E você vai abrir exatamente em Salmos Salmo 29 E eu quero que você veja comigo alguns versículos Porque isso vai nos ajudar a entender o poder da voz de Jesus Salmo 29 Do versículo 3 ao 5 A voz do Senhor ressoa sobre as águas O Deus da glória troveja O Senhor troveja sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é majestosa A voz do Senhor quebra os cedros O Senhor despedaça os cedros do Líbano E o versículo 7 e 9 A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor retorce os carvalhos E despe as florestas E no seu templo todos clamam glória E essa, na verdade, isso aqui destrói a ideia de muitas pessoas sobre Jesus Porque muitas vezes quando as pessoas pensam sobre Jesus Pensam sobre esse Jesus suave E eles pensam que quando Jesus fala Sem colocar toda a atenção E falar Fala mais alto Para eu poder te ouvir Eles imaginam Jesus Aquele Jesus que está andando por aí Daqui, né, assim Tipo, um guru indiano Alguma coisa, né Desse tipo Vocês sabem um Então, esse guru indiano Manorajin Então, vocês sabem o esquilinho, é isso, né Aqueles esquilinhos Então, é assim A voz dele é como aquele esquilinho Que foi esmagado por um pneu Aquela voz squeaky Assim, né Suavezinha, assim Tipo E as pessoas imaginam Jesus desse jeito Mas a sua voz despedaça os cedros A sua voz faz com que as ondas se levantem nos mares A sua voz é como um trovão E direciona relâmpagos E com a sua voz ele criou o universo Nunca imagine Jesus como sendo algo pequeno A próxima descrição vem no versículo 16 Tinha em sua mão direita sete estrelas E vamos falar sobre as sete estrelas Então, o significado das sete estrelas É nos dado no versículo 20 E representam os sete anjos das sete igrejas E quem são esses anjos? Então, a palavra anjo significa mensageiro E tem duas formas de nós entendermos quem eram esses anjos Primeiro, eles podem estar fazendo uma referência Aos mensageiros espirituais de Deus Ou seja, essas criaturas sobrenaturais com asas Que são anjos Pode ser uma referência feita a eles Ou pode ser uma referência feita aos mensageiros humanos de Deus Então, é bem interessante que quando nós lemos o Evangelho de Marcos Capítulo 1 em grego Então, João Batista é chamado o anjo de Deus E nós sabemos que ele não era uma criatura sobrenatural Porque ele era carne e sangue Mas a palavra anjo aplicado ali significa simplesmente mensageiro E pode ser usado para uma referência a humano ou não humano Então, se esses são mensageiros humanos A melhor ilustração para quem essas pessoas seriam Seriam os pastores destas igrejas E eu pessoalmente creio que é essa a referência que Jesus está fazendo aqui Mas novamente, quando nós chegarmos em Apocalipse 2 e 3 Nós falaremos mais sobre isso E agora eu quero, nessa noite com vocês Ver aonde esses anjos estão Eles estão na mão direita de Cristo Na Bíblia Então, a mão direita simboliza força e poder Representa autoridade e controle Então, significa que esta é a posição certa de Cristo Então, os pastores de Deus Devem estar completamente submetidos à autoridade de Cristo E se você quer saber como eu posso orar pelo John Você ore para que eu seja sempre submisso à soberania de Cristo A pior coisa que qualquer igreja pode ter São líderes que eles são a sua própria autoridade Porque a nossa autoridade é Cristo Então, Jesus está posicionado E ele é que sustenta Ou que segura os pastores Então, estamos quase terminando Mais dois pontos E nós vemos no versículo 16 E nós vemos no versículo 16 também Que da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes Então, nós não precisamos ser graduados Para entender o que isso significa aqui Então, a espada vem da sua boca Então, por isso, porém Está se fazendo uma referência Às suas palavras Em Efésios 6, versículo 17 Nós vemos que a palavra de Deus Ela é descrita como a espada E por que essa espada está vindo da sua boca Então, aqui neste contexto O cenário é julgamento E eu quero que você abra comigo em alguns versículos Primeiro, Apocalipse 2 Versículo 12 e 16 Apocalipse capítulo 2 Versículo 12 ao 16 Desculpa, 12 e 16 Primeiro, vamos ver ali no versículo 12 Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes Agora, veja o versículo 16 Veja o que ele vai fazer com essa espada Portanto, arrependa-se Senão, virei em breve até você E lutarei contra eles com a espada da minha boca Não é impactante isso? Eu tenho uma espada que sai da minha boca E eu vou julgar você se você não se arrepender Depois, vamos para Apocalipse 19, 15 Apocalipse 19, 15 E essa é uma descrição da segunda vinda de Jesus Cristo Apocalipse 19, 15 Da sua boca sai uma espada afiada Com a qual ferirá as nações Ele as governará com cetro de ferro Então ele vai usar a espada para julgar as nações Agora, Apocalipse 19, 21 Os demais foram mortos com a espada Que saia da boca daquele que estava montado no cavalo E todas as aves se fartaram com a carne deles Quando João escreveu essas palavras O mundo pertencia nessa época ao Império Romano E na história mundial Um dos grandes exércitos considerado É o exército romano Então, toda a arma que os soldados romanos tinham Eram essas espadas de dois gumes Altamente afiadas Elas não eram espadas compridas Mas eram espadas mais curtas E elas eram usadas em combate Frente a frente Duelos E essas espadas eram desenhadas para matar E essa é a ideia que se é passada aqui Ninguém olhou a espada romana E pensou Uau, não é isso uma coisa confortável para ver? Ninguém olhava para uma espada romana E falava Nossa, que confortante olhar para essa espada Quando alguém olhava aquela espada Um único pensamento vinha à pessoa Morte E Jesus tem essa espada que virá da sua boca Para julgar aqueles que o rejeitaram E esse é o nosso Cristo E finalmente no versículo 16 Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor E isso descreve a glória de Cristo E em fato nós temos Nós temos dois exemplos disso Em um dos evangelhos e outro no livro de Atos Primeiro nós lemos em Mateus capítulo 17 A transfiguração de Jesus na montanha Onde Jesus radia Então na transfiguração é como se Jesus puxasse a sua pele humana Para que pudesse ter uma verdadeira visão de como é a sua verdadeira aparência O nosso Cristo é glorioso O segundo exemplo E a segunda vez que nós vemos isso É quando Saulo de Tarsus está na estrada de Damascus Indo para Damasco para prender cristãos Mas Jesus acaba prendendo ele ali E Paulo descreve a aparência de Jesus sendo mais brilhante do que o dia Em Israel Então o sol do meio dia Então é onde se brilha É assim, é tão reluzente, tão forte o brilho Mas em comparação a esse reluzir de Jesus Cristo Então esse resplandecer do sol de Israel é simplesmente uma sombra Então você começa a entender a grandiosidade do nosso Cristo O nosso Jesus ele é digno de adoração O nosso Jesus ele é digno da nossa fé O nosso Jesus é digno da nossa completa devoção E o nosso Jesus é grande o suficiente para que nós possamos olhar para o pecado e dizer Eu não quero isso Porque nós podemos olhar para Jesus e dizer para ele Eu quero viver por ti eternamente Então na próxima vez que você estiver cantando uma canção Ou quando você vier à igreja Ou você estiver lendo a sua Bíblia Se faça a seguinte pergunta É o meu Jesus é esse Jesus apresentado em Apocalipse? Porque isso vai impactar a maneira que você adora Porque se o seu Jesus é um Jesus pequeno Então você nunca vai viver para ele Porque um Jesus pequeno não merece, não é digno da sua vida Mas esse Jesus sim, ele é digno E sabe o que? Vai ficar melhor ainda Então nessa noite nós falamos sobre a aparência do Cristo glorioso E se Deus permitir, no próximo domingo nós estaremos falando sobre a supremacia de Jesus Cristo E vai te dar muitas mais razões para amar e louvar a Jesus Amém? Tudo bem Vamos orar Pai, para muitos de nós não estamos tão acostumados com essa descrição sobre Jesus Mas nós somos tão gratos porque o Senhor colocou essa revelação aqui em Apocalipse E você trouxe essas pessoas aqui nesta noite para aprender sobre isso Então Pai, com essa visão clara sobre Jesus Eu oro para que o Senhor impacte a forma que nós nos relacionamos contigo Senhor, obrigado porque Tu és o nosso Salvador E o Cristo que nos ama E eu oro para que nesta noite o Seu Espírito nos lembre da compaixão de Jesus Cristo por nós Mas também nos faça lembrar que Ele vem para julgar a terra E nos faça lembrar que o Cordeiro dos Evangelhos é o Rei, é o Leão que estará vindo E o Leão que está vindo E eu oro, Senhor, para que esse período de graça que o Senhor tem dado ao mundo Que o Senhor nos dê a coragem de falar às pessoas sobre Jesus E nós oramos por mais conversões Mais discípulos Mais amantes apaixonados por Jesus Então Pai, nos encha com Teu Espírito E nos ajude nesta semana a honrar o Senhor com as nossas vidas E, Senhor, nesta semana nos lembre dessa visão sobre Jesus Nós oramos todas essas coisas no nome de Jesus Amém